Fala aí, pessoal! Como é que tá? Tudo em ordem? Eu vou explicar pra vocês aqui alguns verbos, algumas palavras em geral e expressões em português que muito provavelmente vocês não conhecem, ok? E como é que você faz pra aprender essas palavras? Através de repetição. Então, eu tô gravando esse vídeo e você pode acessar o blog também, onde eu coloco mais detalhes e frases com cada palavra, ok? Pra você memorizar. Você pode baixar o áudio também, ok? Tudo que eu faço agora, que eu vou fazer agora, falando com vocês aqui, explicando essas palavras, eu também faço no meu curso completo de português. Sendo que o curso completo tem muitas mais palavras, tem muitas expressões, tem muita coisa. Ele tá muito completo, como o nome já diz tudo. Então, se você tá interessado num curso completo de português, veja na descrição do vídeo e com certeza o seu nível vai aumentar muito mais, ok? E você vai ver comentários de pessoas que já começaram também. Agora, vamos lá pra explicação. Primeiro, começando com torcer, ok? Quando você vai em um jogo de futebol, você tem o seu time favorito, né? Você, ah, eu gosto muito desse time, é São Paulo. Eu sou o quê? Torcedor do São Paulo. Eu torço pelo São Paulo. Você vai torcer por quem? Então, você vai apoiar. Quem é que você vai apoiar? Ah, ok. Entendi, entendi. Mas torcer também pode ser torcer o braço, entendeu? Você tá aqui, você torceu o meu braço. Ou eu tava caminhando e o meu pé, ai caramba, eu torci meu pé. Arrepiar, a próxima, é quando os seus pelos sobem assim, entendeu? Você escuta aquela história de terror assim, aquela história de espírito, não sei o que. Eu me arrepiei. Olha a expressão, chega eu me arrepiei, subiu aqui o pelo, ok? Você arrepiou. Agora vamos pra cogitar. Quando você tá cogitando alguma coisa, é quando você está contando com a possibilidade de algo acontecer, ok? Eu tô cogitando, tô pensando em fazer tal coisa. Ou eu posso falar, eu nunca cogitei a possibilidade de fazer tal coisa. Mas no final das contas, eu acabei fazendo e eu gostei e foi muito bom. Bom, agora naqueles dias que você se acorda pela manhã e o nariz tá entupido, né? Tá entupido, eu faço gesto assim pra você memorizar melhor essas palavras, ok? Então, tá entupido e você tem que açoar o nariz, ok? Você tem que açoar, beleza? Isso é açoar. E o nariz entope, tá entupido, tá congestionado, tá entupir o verbo. Agora você vai ter lá, né? O cara tá lá naquele momento com a menina, não sei o que, tá naquele amor, né? E de repente... De repente perdeu a força, né? Perdeu a força. Então você fala que o cara broxou, ok? Então o cara, ele broxou na hora do vamos ver, né? A gente fala, ele broxou. Mas também, eu posso falar que uma coisa é broxante. Eu tô, sei lá, tô conversando com a menina, não sei o que, eu tô lá, não sei o que, e de repente eu vejo algo que eu não... Ai, nossa, isso é broxante, cara. Nossa, isso é muito... Em espanhol, muitas vezes fala como mata o fascino. É como... Ah, muito broxante. Ou seja, eu perco a motivação pra fazer isso. Eu perco a vontade de fazer isso, ok? Então é algo broxante. Agora, palavra em geral, ok? Faxina. É quando você faz uma limpeza na sua casa. Então se eu tô limpando a casa aqui, passando pano, varrendo, não sei o que, eu tô fazendo uma faxina na casa. Eu tô limpando tudo, ok? Se você vai contratar uma pessoa que faz isso, você contrata um faxineiro ou uma faxineira, ok? Uma pessoa desastrada ou desastrado, ok? Esse cara é muito desastrado. É uma pessoa que derruba tudo, é uma pessoa que vai tomar... Nossa, cara, você é muito desastrado. Ou você vai entregar alguma coisa e tudo cai da sua mão, entendeu? Então isso é uma pessoa desastrada. Trazendo aqui mais vocabulário pra vocês, ok? Tem que repetir, repetir, repetir várias vezes. Por isso que eu menciono, no curso completo, o áudio da explicação está disponível de várias palavras, tem texto, PDF, vídeo, quiz, suporte via WhatsApp, se você tiver dúvidas. Então se você tem interesse no curso completo, veja aí na descrição do vídeo, ok? Então, grisalho, sou eu. Eu sou grisalho, ok? Você vê aqui meu cabelo, que é branco? É, eu tenho cabelo grisalho, entendeu? É o cabelo preto com branco. É o cabelo grisalho. Enchente é quando chove muito, quando chove muito e a cidade fica lagada, tem água passando por todos os lugares, tem gente no barco, assim, no meio da cidade. Então isso é um enchente, ok? Aconteceu um enchente na semana passada. E berço é onde uma criança dorme. Uma criança, um bebê, dorme no berço, ok? E aproveitando aqui, ok? Já para trazer uma expressão. No curso tem muitas expressões. São 50 vídeos de expressões e cada vídeo ensina 10 expressões. Eu estou ensinando para vocês aqui 5 expressões, nada mais. Então, berço de ouro. Quando alguém nasce em berço de ouro, é quando nasce no berço de ouro, numa família rica, entendeu? Ah, nasceu em berço de ouro, na família rica. Olha só a próxima agora. Estar de bobeira é quando você está livre, ok? Então eu estou sem fazer nada aqui, eu estou pronto para sair. Se alguém ligar para mim, eu saio. Eu estou recebendo um convite, entendeu? Então alguém liga para mim e fala, Ei, Felipe, está de bobeira aí? Eu falo, estou. Ei, vamos comentar o lugar? Aí eu vou com uma pessoa, entendeu? Eu estou de bobeira. Eu posso falar, não dê bobeira também, como não dê, não cometa erro. Você não pode dar bobeira, você não pode abrir espaço para cometer erro. Essa é outra forma de usar também, não dê bobeira, não dê espaço, entendeu? Ou quando você diz algo na lata. É quando aquelas pessoas que dizem tudo o que pensam, não tem filtro. Diz tudo na lata. Então se você não gostou de você, fala, Não, eu não sei com você porque eu acho que você é muito chato. Nossa senhora. Você, pá, toma na cara, assim, dizer algo na lata, ok? Agora, olha só, toma lá, dá cá. Quando você toma lá, dá cá, é quando eu só faço alguma coisa para você, se você fizer alguma coisa para mim. É um jogo de interesse, entendeu? Acontece muito na política e em várias coisas acontece isso. É um toma lá, dá cá. Então eu vou fazer isso, mas também eu quero tal coisa, entendeu? É um jogo de interesse. Toma lá, dá cá. Quando eu entrego alguma coisa de mão beijada, é quando eu entrego facilmente isso. Eu entreguei de mão beijada, assim, toma, aqui, sem esforço, muito fácil. Aí você vai ter também a expressão encher a linguiça, que é quando, sabe aquele, quando você está vendo o seriado e você tem uns episódios que são muito bons, em que acontece um montão de coisa e você, nossa senhora, eu vou morrer ver esse episódio aqui, e tem episódios que não acontece nada. É só blá, 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 e aparece o céu, não sei o que. Então, são episódios para encher a linguiça. Encher a linguiça, porque a linguiça, como ele falou isso, linguiça, o que tem dentro da linguiça? É todo o resto, é tudo que, a sobra, né, aquilo que ninguém quer, está dentro da linguiça. Então, por isso que a gente fala encher a linguiça. Então, o cara falando, né, também, está falando, 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 o cara está enchendo a linguiça. Você vai fazer uma apresentação, você está numa apresentação, e chega num ponto que o apresentador, o conferencista lá, o palestrante, começa a encher a linguiça. Então, blá, 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 e você, nossa, o cara aqui enche a linguiça, enche muita linguiça. Então, é isso aí, espero que você tenha aprendido. Lembre-se que eu também publico vídeos no Instagram, publico no YouTube, tenho também vários vídeos no blog, tenho curso completo. Volto a dizer que esse curso completo está bem estruturado, tem muito material, e você também tem suporte direto comigo via WhatsApp, ok? Então, quero saber mais sobre o curso completo. Clique no link aí que eu vou deixar na descrição, ou acesse felipebraçuca.com, e você vai ver lá uma opção que fala curso completo. Conheça o material completo de português, beleza? Então, grande abraço. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, mande para os seus amigos, ok? E claro, 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 mande esse vídeo para aqueles amigos que falam, eu sei muito português, e eu tenho certeza que eles não vão conhecer muitas palavras. Lembrando que a única forma de você aprender palavras e expressões é através da repetição, ok? Acesse o blog para que você possa baixar o arquivo em áudio também com a explicação de tudo isso. Beleza? Então, grande abraço, até a próxima, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus